Segura os apaixonados comigo, quero ver! Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história no bolso sem fundo Destruiu sonhos que um dia eu sonhei E essa vez, palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo E agora se tá aí de camarote, eu bebendo gela Tomando ciróquio, curtindo na balada Só dando virote e você de bobeira sem ninguém na geladeira E agora se tá aí de camarote, eu bebendo gela Tomando ciróquio, curtindo na balada Só dando virote e você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história no bolso sem fundo Destruiu sonhos que um dia eu sonhei E essa vez, palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo E agora se tá aí de camarote, eu bebendo gela Tomando ciróquio, curtindo na balada Só dando virote e você de bobeira sem ninguém na geladeira E agora se tá aí de camarote, eu bebendo gela Tomando ciróquio, curtindo na balada Só dando virote e você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Como é que você... Tomando ciróquio, curtindo na balada 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 Tomando ciróquio, curtindo na balada